Pensei que executa o mandado do tribunal que detém o que no PNTL IDA do Cefi Xucu, Cefi Aldeia, Sucum Manlewana, no meu suspeito nem nem de me desconfiar para o Estado União. Terça-feira de semana, na Polícia Nacional Serviço e Investigação Criminal, executa o mandado de atenção busca na apreensão da Autoridade Local Manlewana, o inicial ZTS, inclui Cefi Aldeia, no meu cidadão na Inwaluselu, nem de desconfiar participamos, e ação fã rai o valor riongatostrua, se anulure singhito atosito, ba empresário Timaruangida. Transcrição e Legendas Pedro Negri E a execução mandado, Serviço e Investigação Criminal Nacional, tal que das Alzheimer para o suspeito será, inclui halomos busca para documentos importantes para o suspeito será. Além de, Polícia Nacional Serviço e Investigação Criminal, prendemos a evidência nessa carreta modelo Triton IDA, motor Kalex Rua, Miobit IDA, Trek IDA, inclui Honda Fit IDA, o suspeito na Inhito. E a ocasião, no CIC Nacional, mostralo busca e recebe suco na residência, onde for de most documentos importantes para o suspeito será. A fã de Dané, PENCIC, gloriqueira suspeito será, baia edifício CIC Nacional, onde ralou processo e investigação. Durante, PENCIC executa mandado, Rússi Tribunal, retamos apoio máximo, Rússi equipa das foras esquadras, Dom Leixo, onde for segurança máximo, em uma execução. Enquanto, e a segunda-feira, o CIC, PENCIC detém o local, diretor geral, teras no propriedades, o inicial RM, inclui o que no PNT, o inicial O, o de cumprir, se ela durante o racismo, no Rússi em Rua, o que submete, e o primeiro interrogatório, e o Tribunal Distrital dele. Suspeito iracnecomete e a crime, abuso-poder, dano agravado, falsificação documentos, canotação técnica, falsificação agravada, no corrupção passiva. Cristóvão Silva, Zerónimo Mauno, BA RTTL. Zerónimo Mauno,